A flexibilidade vem muito com um potencial de escala da operação do escritório maior, né? Porque quando a gente tem essa flexibilidade para reduzir ou aumentar a estrutura, né? A equipe do escritório, a gente consegue investir os nossos recursos dentro do escritório de uma forma mais estratégica, né? E consegue aumentar, às vezes, a equipe. E quando a gente aumenta a equipe sem aumentar a estrutura física, por exemplo, a gente consegue ter resultados exponenciais aí na realidade do escritório. Quando eu penso em flexibilidade, a primeira coisa que eu penso é nessa liberdade de aumentar ou reduzir a equipe do escritório na medida da necessidade. Então, se você precisar, você aumenta e você consegue fazer isso em várias áreas diferentes, com vários especialistas diferentes, em vários níveis de senioridade diferentes, né? E acho que isso dá uma liberdade muito grande, um potencial de crescimento muito grande para o escritório, né? E aí E aí